Se você quiser quebrar meu coração agora Você pode Se quiser pegar a chance que me deu de volta Também pode Eu sei que disse que tava tentando ir devagar Mas meu coração de moço resolveu acelerar Outro dia no cinema Eu fiquei torcendo pro casal no final se acertar Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de soma Nem quantas vezes me peguei passando pela porta Rodando o quarteirão pra ver se criava coragem De gritar pra todo mundo ouvir Eu não quero ficar com mais ninguém O que você me dá me faz tão bem Eu quero almoço de domingo Tudo que vier eu toco Assista aquela série outra vez e aprenda a gostar de japonês e E como com seus amigos tudo que vier eu toco E se for com você eu toco E aí qual vai ser Vem logo Eu sei que disse que tava tentando ir devagar Mas meu coração de moço resolveu acelerar Outro dia no cinema Eu fiquei torcendo pro casal no final se acertar Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sogra Nem quantas vezes me peguei passando pela porta Rodando o quarteirão pra ver se criava coragem Direita pra todo mundo ouvir Eu não quero ficar com mais ninguém O que você me dá me faz tão bem Eu quero almoço de domingo Tudo que vier eu toco Assista aquela série outra vez e aprenda a gostar de japonês e E como com seus amigos tudo que vier eu toco Eu toco, eu toco Eu não quero ficar com mais ninguém O que você me dá me faz tão bem Eu quero almoço de domingo Tudo que vier eu toco Assista aquela série outra vez e aprenda a gostar de japonês e Me toco com seus amigos tudo que vier eu toco E se for com você eu toco E aí? Qual vai ser? Vem logo